oi Juju Bebel olha Bebel, o lugar do peixe tem peixe ou não tem? peixe tem demais Bebel, está aqui só falta um barco para a gente ir para ali olha que barco está ali barco tem né Bruno um catamarã tem um catamarã no meio esse dia ficou encantado com o lugar mas bosta e bora vai lá vem chuva novo borde rapaz eu gostei